Lucas Lutra 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 Chegou o snap da mina que eu tolerando Cliquei no quadradinho e só de estar carregando Na história dela só cantando o Lucas Louco Ela é toda, toda, tá me deixando maluco Ela é muito linda, ela é maravilhosa Pena que no snap toda linda é horrorosa Só três segundinhos, não dá para eu te ver Deixa eu tirar um brinde para não te esquecer A gata no snap já até me deu um selim E depois me disse assim Se eu forçar a barra vai mandar nudes pra mim Vem comigo e cante assim Manda nudes, manda pelo snap Gata, manda nudes Vai, manda pelo snap Manda nudes, manda pelo snap Gata, manda nudes Manda pelo snap Gata, manda nudes, manda pelo snap Gata, manda nudes, manda nudes, manda nudes Gata, manda nudes, manda nudes, manda nudes